Há exatos 35 anos, ele fazia a travessia do Oceano Atlântico a Remo, da costa da África até o Brasil, feito nunca realizado por nenhuma outra pessoa sozinha. Cinco anos depois, o desafio foi uma viagem à Antártica no veleiro Paraty. Por duas vezes, deu a volta ao mundo. As mais de 200 mil milhas navegadas renderam livros com tradução em diversos países. O convidado do Frente a Frente é o navegador Amir Klink. Também participam do programa os jornalistas Ricardo Pedebos, assessor de imprensa do Clube Veleiros do Sul, Gabriela Bezeu do portal coletiva.net e Ticiano Osório, editor do caderno Viagem e Vida do Jornal Zero Hora. Amir Klink está em Porto Alegre participando do projeto Conexão de Ideias, realizado neste ano pelo sistema Fê Comércio, Sesc e Senac. Sejam todos muito bem-vindos. Amir Klink, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Um prazer. Eu gostaria de começar a nossa conversa lhe perguntando sobre esse interesse pela navegação, quando que surgiu, foi na sua infância e se teve alguma influência da sua família. Não foi na infância, não foi por influência familiar, foi por uma razão que eu me orgulho muito de poder afirmar, eu descobri o mar através dos livros. Eu me encantei, eu tinha mania de querer aprender mais duas línguas, o francês e o inglês, cansei de estudar os clássicos franceses e de repente descobri uma coleção de viagens e aventuras da Editions Artaud, que se chamava Mère Aventure, Mar e Aventuras. E eram relatos muito bem escritos, não eram só relatos interessantes, mas de muito boa literatura. E eu acho que foi esse prazer de ler as experiências dos outros que me levou a construir as minhas próprias muito tempo depois. Bom, e essa travessia então pelo Oceano Atlântico, você está fazendo 35 anos e nunca foi realizada por nenhuma outra pessoa sozinha, não é mesmo? O ano passado teve duas travessias em duplas, mas até o ano passado ninguém mais tinha feito a viagem. Eu nunca, assim, dei muito valor para isso, mas foi uma experiência para mim muito importante, porque foi a minha iniciação no mar. Eram outros tempos, não existia GPS, não tinha osmose reversa para a gente dessalinizar a água do mar, não tinha celular, não tinha telefone satelital. Eu tive que fazer um curso de rádio amador durante dois anos para poder ter um prefixo de operador de rádio. Eu tive que aprender navegação astronômica para poder navegar pelos astros, trigonometria esférica. E começou de brincadeira, eu nunca me imaginei protagonista. Eu tinha tido um acidente, tive a mão direita separada, decepada num acidente, perdi o tato da mão, falei, bom, não vou poder remar. E, de repente, de brincadeira, a ideia, eu fui montando o quebra-cabeça, falei, caramba, mas os caras no Atlântico Norte, porque morreram, morreram porque levaram uma comida sem preparação nenhuma, morreram porque faltou água, morreram por... Ninguém morreu por causa da distância, do esforço, da intensidade da experiência. E, de repente, eu estava desenhando a rota e, de repente, sem esperar, eu estava envolvido até o osso no projeto. E você projetou um barco exclusivamente para isso, não é? Eu projetei um barco errado no começo, eu percebi que as tentativas que tinham fracassado no Atlântico Norte eram... A razão do fracasso era que os barquinhos capotavam, eu comecei fazendo um barco incapotável, depois um engenheiro me ajudou, ele falou, olha, você está fugindo do problema, você tem que abraçar o problema, você tem que ter um barco feito para capotar. Como se você saísse da África e viesse capotando, que nem um alucinado até o Brasil. E eu adorei essa experiência, esse foi o primeiro aprendizado, assim, quer dizer, conviver com o problema em vez de fugir dele. E, infelizmente, a gente vive num mundo, hoje ainda a maioria dos jovens quer fugir dos problemas, não quer enfrentar. E dos mais velhos também, a gente se acomodou hoje, para tudo tem muito conforto. E no mar a gente vive com a contingência, com a escassez, a gente vive, assim, controlando tudo, não tem espaço para o desperdício. E, no fundo, é uma experiência muito educadora até. A gente aprende a forma a construir valores, a respeitar o meio, porque o meio é mais forte e ponto. Apesar de ser frágil, é mais forte. E eu adorei a primeira experiência e daí para frente eu transformei isso na minha profissão. Posso começar? Amir, é uma curiosidade, assim, o que que, quando começou todo esse processo, falando dessa primeira experiência, né, de cruzar o oceano sozinho, num barco projetado por ti mesmo, qual foi a tua grande inspiração para isso? O que que passou pela tua... Vou cruzar o oceano sozinho. Como é que foi essa experiência lá no meio? O que que, de repente, passou pela tua cabeça de que ainda tinha muito pela frente, enfim? Eu tinha lido experiências de terceiros que fizeram travessias oceânicas mal-sucedidas, que terminaram em desastre. E eu, assim, achei muito curioso o que eu acabei de dizer. Quer dizer, os fracassos não foram por causa da dificuldade da experiência, mas foram quase sempre por erros de planejamento, por erros na preparação do barco. Então, eu concebi o barco, eu não projetei o barco, fui procurar um engenheiro para fazer um projeto técnico do barco. Tive muita dificuldade para construir, mas eu fui, aos poucos, me apaixonando pela ideia, porque era uma ideia inédita, aparentemente suicida, e que, no fundo, não era tão difícil, desde que eu resolvesse todos os problemas corretamente. Então, eu li coisas muito interessantes, engraçadas até, do cara que desistiu, porque foi patrocinado por uma empresa de sardinha em lata, então, para puxar a sardinha... Aliás, ele só comeu sardinha em lata, para agradar o patrocinador, e quase morreu de constipação intestinal. Quando eu li o relatório do médico que salvou ele, mandando ele desmontar a bomba de porão, e fazer uma redução da conexão 1,5 para 1,5 polegada, e diminuir com uma caneta BIC na ponta, introduzindo o reto, eu falei, Deus me livre, o que é isso? Era só fazer uma dieta planejada, e aí eu descobri as meninas de uma empresa do Paraná, que se encantaram pela ideia de fazer uma dieta extremamente bem planejada, até contei hoje no restaurante aqui, eu estava vindo do Sesc, e a gente comeu de sobremesa aquela bolinha que tem um sagu, e eu não conhecia sagu, todo gaúcho conhece sagu, e duas vezes por semana eu tinha sagu na sobremesa, e eu não sabia que tinha que cozinhar a bolinha, então eu preparava o suco de uva, lá e mordia aquelas bolinhas, falei, mas você está louco, vou quebrar os dentes. Mas foi uma, assim, foi uma iniciação muito interessante, porque eu passei por todas as etapas de um projeto complexo, e a grande alegria, no final das contas, foi ter cumprido o projeto, não foi atravessar o Atlântico, não foi realizar meu sonho de infância, vencer, superar os meus limites, essas bobagens de autoajuda aí que todo mundo fala, foi o prazer, no final, de concluir um projeto, simplesmente isso. E concluí seis dias antes da data prevista, o barquinho estava perfeito, eu estava no auge da minha forma física, estava mais magrinho, eu adorei a experiência, e daí para frente, assim, a gente vai se encantando, o mundo evoluiu, quer dizer, a gente acompanhou uma revolução, vocês no mundo da imprensa estão acompanhando, que revolução dramática que a gente está vivendo, quer dizer, hoje em dia, cada indivíduo com o seu smartphone, ele é uma usina de construção de notícias, boas ou ruins, para o bem ou para o mal. E naquela época, assim, os recursos eram quase que os mesmos do tempo de Cabral. Então, eu adorei. Hoje, assim, hoje, as façanhas que a gente fazia há 20, 30 anos, hoje são parte do nosso dia a dia, a gente vai para a Antártica, assim, pá, pá, como se fosse para a praia, para a Xangri lá. Mudou muito. Eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, tem aquela frase famosa, cérebro, que é navegar é preciso, viver não é preciso. E há uma interpretação dessa frase, dizendo que o navegar é preciso, no sentido de precisão, de cálculo, e que a vida é imprecisa. Tu acha, assim, que, tu que é um homem que sempre faz as tuas expedições com muito planejamento e tal, como é, considerando essa interpretação, o que tu acha? Bom, essa é uma frase que foi atribuída a Caetano, que foi atribuída a Fernando Pessoa, e no final era de um comandante, acho que grego, do século, do ano 80, antes de Cristo, que fala para as suas tropas que eles tinham que enfrentar o mar, porque senão eles iam ser derrotados na guerra. E eu até citei isso no primeiro livro, eu falei sobre o sentido da precisão, porque nessa época, sem os recursos que a gente tem hoje, hoje o GPS era uma experiência extremamente imprecisa, na verdade era sempre suposição de uma posição hipotética, onde tem um erro médio na navegação astronômica, a gente tem de 20 milhas, se está num bom veleiro, num navio, num barquinho a remo, onde o horizonte está muito próximo, o erro chega a 50, 60 quilômetros, então eu nunca tinha certeza da minha exata posição, e é uma luta constante pela precisão, por tentar tornar mais precisa essa informação importante que é a posição. E hoje é impressionante, as minhas últimas 15 viagens para a Antártica, eu nunca mais usei papel, carta náutica nenhuma, eu tenho no meu bolso aqui, no celular, eu tenho toda a cartografia do planeta, por 49,99, e é uma evolução interessante, mas continua sendo um desafio esse o da precisão. Eu viajo todo ano para a Ushuaia, que é a base de ataque para a Antártica, e é impressionante o que a gente tem feito nos últimos dois, três anos, quer dizer, agora minhas filhas operam um drone de dentro do carro, nem descem mais para pegar o drone. Então a gente tem recursos hoje, e eu fico sempre, assim, fascinado pela precisão, quer dizer, caramba, mesmo o sinal de satélite, de GPS, ele tem um erro de três ou quatro metros, como é que consegue ser tão estável a informação, a precisão dessa informação? E isso vai levar a gente para revoluções impressionantes, já estamos usando os caminhões, não são autônomos ainda, mas são controlados remotamente. Já tem mineradoras no Brasil que não tem mais motorista no caminhão, quer dizer, eles têm uma central de comando dos caminhões. E isso, cada vez mais, já estão falando em entregar comida com um drone, essas coisas, é muito interessante o que a gente está testemunhando. Amir, isso é interessante estar falando sobre a tecnologia, porque tu mesmo, SESC, quando tu começou, tu teve que conviver com os problemas, aprender a lidar com os problemas. E essa tecnologia de hoje, ela ajuda que a gente fuja dos problemas, né? E acho interessante que tu fala que não gosta muito da noção de autoajuda, mas eu sei que tu é bastante requisitado para dar palestras. O que que tu ensina, entre aspas, quais são os ensinamentos da tua vida de navegador que tu consegue trazer para outros mundos, seja empresariado, seja na escola, seja em outras atividades? Assim, eu fui muito bem sucedido nas iniciativas a que eu me dediquei, inclusive no mundo dos... Eu nunca quis ser empresário, mas uma hora eu fui obrigado a ser e é melhor dar certo do que dar errado. Mas eu acho muita hipocrisia você pegar o seu exemplo de sucesso e se transformar em lição para passar para os outros, né? Que é o que a turminha da autoajuda faz. Infelizmente, a maioria dessa turminha não tem uma experiência real. Então, tem muita gente que fala sobre empreendedorismo, mas, filho, qual é essas empresas que você montou? Quanto elas faturam? Não tem essa resposta. E eu percebi, sem querer, que muita gente tem vontade de ter, assim, de ouvir experiências concretas mesmo, autênticas. E eu acho que isso é uma coisa interessante. A gente está buscando... A gente tem muito acesso à informação no mundo de hoje, mas falta muito, assim, o convívio, o contato com a experiência autêntica. E as novas gerações já têm isso quase que no DNA. Eles não querem mais os bens. Eles não querem mais a posição. Eles querem o benefício e querem a experiência. E eu falo sempre, não é de brincadeira, é de verdade, né? Eu falei para a minha mulher o ano passado, falei, Mariana, eu decidi que eu vou ser... Não vou ser rico. Eu vou ser muito rico. Eu vou ser mais rico do que o dono do banco onde eu tenho conta. E eu serei, assim, rico quando eu não tiver mais nada. Eu não quero mais ter helicópteros, aviões, fazendas, praias, propriedades, apartamentos, casas. Não, não. Eu quero ter mais experiências. Mais experiências. E é engraçado, nós estamos levando agora 50 brasileiros para a Antártica e acho que metade deles está se desfazendo de tudo que tem para poder se dedicar a esse exercício de construir a sua própria experiência. Porque muitos montaram suas incorporadoras, ganharam dinheiro, seus bancos e essas porcarias todas e descobriram que eles vão passar pela vida sem um propósito, sem deixar nada. E esse é um movimento que eu vejo crescer. E, curiosamente, é um movimento que está no DNA dos millennials agora, dessas novas gerações malucas. As minhas filhas nunca vão ter um carro. Elas não querem carro, elas querem mobilidade. É outra coisa. Provavelmente elas vão querer um drone que as transporte para onde elas querem ir. E essa necessidade do mundo hoje de construir a própria experiência, de escrever a sua história, ela está virando uma necessidade. E eu acho uma necessidade muito válida. Eu fico muito feliz por isso. É claro que tem um certo excesso no poder revolucionário das mídias sociais e não sei mais o quê. Mas essa história de construir a própria experiência, eu acho muito válido. E isso explica, eu sou um péssimo, não deveria ser palestrante. Eu sou tímido, eu sou absolutamente sincero, falo, o banco que me contrata vai ouvir que é um banco que errou aqui, a porcaria ali, a mineradora, para quem... Assim, é uma empresa criminosa, matou 270 pessoas lá, matou. E eu, se eu for fazer uma palestra na Vale, eu vou falar isso, mas as palestras têm feito muito sucesso. Eu acho que por causa disso, não estou, assim, trazendo uma teoria para a mesma, teoria social, filosófica. Não, eu estou mostrando um caso real. E o exercício de construir as viagens, literalmente, quer dizer, não é de pegar o barco e ir lá e levar para a Antártica, mas de fazer o projeto, de formar soldadores, de treinar a mão de obra, de costurar as velas, de errar, começar de novo. É um processo, assim, muito trabalhoso, difícil para caramba num país tão burocrático e pouco eficiente como o Brasil, mas é muito gratificante. E, como eu disse para você, me deu muito prazer como economista, que eu era só um teórico do mundo da economia. Trabalhei num grande banco, um horror de trabalho. Eu estava falando agora, meu chefe estava 18 anos na mesma cadeira. E um dia eu falei, puxa vida, vamos ver o mecanismo do sino da igreja de São Bento, lá no centro de São Paulo, que eu estudei no Colégio São Bento. Ele falou, eu nunca pisei na cidade às três horas da tarde. Eu falei, por quê? Você está 18 anos aqui? Ele falou, porque eu trabalho das oito a meio dia e da uma às cinco. Aí eu falei, nossa, eu prefiro a morte do que ser o presidente desse banco. Prefiro morrer na miséria do que ganhar dinheiro com eles aqui. E isso foi um choque que foi muito importante. Dirias, então, amigo, que o mar é uma boa escola? É uma grande escola, porque a primeira coisa que se aprende é a noção de finitude. Assim, eu gosto de falar que eu adoro barcos, não é porque eles levam a gente para os destinos que a gente escolhe, eu adoro eles porque eles afundam. e quando você está em uma máquina que afunda, você pensa de um modo diferente, você deixa de ser pródigo, você deixa de ser, assim, de praticar o desperdício. Quando você sabe que tudo pode acabar se você não tomar uma atitude, não resolver o problema, você passa a pensar, a se comportar de uma maneira diferente. Eu gosto também nesse mundo, assim, acomodado, e eu diria até, sem querer ofender, mas mais ou menos covarde, eu gosto de viver em um ambiente onde não tem direitos. A gente vive um mundo engraçado, todo mundo só fala nos meus direitos, em barco não tem direito, só tem torto. Primeiro, porque tudo é torto mesmo, e segundo, porque as obrigações vêm antes. Quando está fazendo água, tem água no porão, você não tem o direito nem de respirar, nem de descansar, nem de comer, enquanto não resolver esse problema, saber de onde vem a água. E isso muda muito, te faz pensar no todo. E no mundo moderno, aí não é uma questão brasileira, mas é uma questão dos nossos tempos, a gente está muito egocêntrico, muito preocupado com o próprio umbigo, a gente ainda está se lambuzando no poder maravilhoso e na velocidade de comunicação que a gente tem numa plaquinha de vidro que fica no bolso ou na bolsa, e a gente ainda tem uma certa dificuldade de pensar no todo. Eu gosto de olhar para o mundo e entender por que alguns países prosperam e outros não. O brasileiro, infelizmente, tem uma cultura da esperteza, de pensar só no próprio umbigo, na minha calçada, no meu time, no meu candidato. E quando você olha um país que foi um país duro, injusto, que chacinou os chineses como o Japão, e de repente você vê que é bonito ver um país que constrói uma cultura da humildade, do respeito, da preocupação com o outro. E no mar, a gente sempre tem essa preocupação. Não é que nem uma corrida de Fórmula 1 onde o cara derruba o outro, se esborracha e ele continua para ganhar o primeiro lugar. Numa regata transatlântica ou numa regata de volta ao mundo, quando o nosso concorrente começa a fazer água, a gente abandona a regata para ir lá salvar ele. E esse meio, eu gosto, eu gosto bastante. Gosto muito desse exercício de se despir um pouco do desejo individual e pensar no todo. E quando tu fala de pensar no todo, tu já pensou em se lançar a política? É algo que passou pela tua cabeça em algum momento ou passa ainda pela cabeça? Eu deveria, mas eu acho que todo ser, mesmo que odeie políticos e política, passa a ter significado político quando você, de certa maneira, querendo ou não, acaba influenciando outras pessoas. eu sei que eu tenho o poder de influenciar algumas pessoas, mas Deus me livre. É tudo que eu não quero fazer e eu acredito que eu posso fazer muito mais influenciando os políticos do que me juntando a eles. Então, influenciando eles, eu vou enfiar, botar o dedo na testa deles, no nariz ou nas ideias para que eles me representem e hoje não me representam. Não me representam. Eu sei que a gente pode influenciar positivamente muitas pessoas em muitas situações. Eu vivo de uma espécie de mobilidade, de alto risco e mobilidade é uma das formas onde a gente aprende a pensar no todo. Então, fizemos uma pesquisa só como economista, como analista, às vezes eu gosto de brincar dessas coisas, mas sobre mobilidade em São Paulo e descobri que 100% dos carros em São Paulo cometem infrações em todos os semáforos. Em todos. E aí eu percebi o quanto nós somos egoístas e esfomeados. Ninguém sabe parar um carro na faixa de pedestre. Não é parar antes da faixa, é parar visualizando a faixa. E para você parar, sentar no volante de um carro e visualizar a faixa de pedestre, porque você tem que supor que pode ser que apareça um homem de 5 centímetros de altura. E se tiver um ser humano ou um animal, uma cobra, por exemplo, eu vou parar se ela passar na faixa de pedestre. Para visualizar a faixa, você tem que parar no mínimo 7 metros antes da faixa. E a gente não tem essa fome de querer parar com o para-choque em cima da faixa. A gente vai no metrô de São Paulo e a gente aprende coisas interessantes. A gente anda no aeroporto, que é um lugar de concentração de pessoas de maior, em teoria, maior educação, maior formação. Ninguém sabe andar numa escada rolante. Ninguém. Todo mundo vai e para do lado esquerdo. Vai na Suécia e para do lado esquerdo para você ver o que acontece. Você vai tomar uma bengalada de uma veinha sueca. Mas no metrô de São Paulo, agora, aquele movimento absurdo, as pessoas perceberam que quem não tem a disponibilidade física fica do lado direito e a faixa esquerda da escada rolante é para quem tem pressa, quem tem que passar. Então, a gente nunca pensou dessa maneira e é um processo de educação que vai levar, nesse sentido, você tem razão, a vida no mar é um processo de aprendizado, de formação educacional permanente. Amir, agora nós vamos fazer um rápido intervalo. O Frente a Frente já volta. Estamos de volta. o Frente a Frente de hoje fala com o navegador Amir Klink. Bom, Amir, em 1990 foi a sua primeira viagem à Antártica e você passou 15 meses sozinho. Eu gostaria de saber como é essa questão para você, passar tanto tempo sozinho? Já foi algum problema alguma vez? Não, pelo contrário, foi uma maravilha, foram os 15 melhores meses da minha vida sem gerente de banco, oficial de justiça, fiscal da prefeitura. assim, era uma realidade diferente, um contexto muito distante do meu hoje. Hoje eu tenho problemas, mas meus problemas eu escolho, eu pago por eles, eu ganho dinheiro adquirindo problemas e resolvendo, mas na época eu tinha muitos problemas, tinha problemas do banco e a simples ideia de, em vez de correr o risco de ficar preso na Antártica, para o qual todo mundo me alertou, de repente um dia eu estava no banheiro quando surgiu a ideia eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer um barco para conhecer a Antártica, que é o meu sonho, eu vou fazer um barco para ficar preso lá. Existiu o risco do barco, do mar congelar e eu não poder voltar no mesmo verão e ter que esperar mais um ano para voltar. E eu, em vez de correr esse risco, eu simplesmente introduzi ele no projeto, foi uma, surgiu como uma brincadeira a ideia, mas foi uma experiência muito divertida, eu fui feliz também, foi muito difícil, anos de dificuldades financeiras, eu não tinha formação de velejador, assim, então tive que aprender muita coisa, mas foi um projeto muito bem desenhado e eu fui feliz na execução e daí para frente não parei mais, eu adorei. hoje a Antártica é um ambiente muito complexo para se visitar, tem regulamentação internacional, o mundo está ficando muito burocrático, infelizmente, mas também é possível fazer o que eu vou fazer agora, daqui a alguns dias, levar 50 brasileiros de idade bem avançadinha, talvez alguns de bengalinha lá e eu vou poder mostrar para eles um lugar que era o sonho deles conhecer. Qual vai ser a duração dessa viagem? É uma viagem curta, é um barco que faz viagens a partir de Ushuaia, então o pessoal vai voar até Ushuaia, embarcam em Ushuaia e a travessia do Drake é rápida, dois, três dias, então dá para ter uma experiência muito intensa em um período de tempo muito pequeno, que é outra característica hoje do turismo moderno, ninguém mais tem tempo de fazer longas viagens, viver longas experiências, todo mundo tem muita pressa. Amir, uma vez você falou sobre a descultura náutica, que as pessoas não têm essa cultura da água, enfim, agora puxando o abraço aqui para Porto Alegre, que tem esse Lago Guaíba gigante e que por muito tempo ficou fechada para ele, não tinha muito acesso, não tinha muita, além da orla, o pessoal não aproveita muito, o que você acha disso? De que forma talvez poderia melhorar? Bom, esse é um fenômeno que, não sei porquê, acontece com frequência não só no Brasil, mas nos países latinos, Peru, Chile, Argentina, menos talvez no Uruguai, de a gente, talvez por ter excesso, em abundância, tanta orla, tanto contato com o mar, com o rio, com o oceano, com os lagos, a gente valorizar muito pouco. E eu sempre falei, há 40 anos, eu falo isso, o Brasil deu as costas para o mar, quer dizer, uma das baías, um dos espelhos da água mais bonitos do mundo, do Rio de Janeiro, não tem um barquinho para alugar lá, foi transformado numa latrina, uma das maiores latrinas num esgoto gigante a céu aberto. Não tem uma orla para passear numa cidade que nem o Rio de Janeiro que tinha mais de 600 acessos quando fizeram o aterro do Flamengo, arquitetos que deveriam ser competentes como Niemeyer, Lúcio Costa, mas totalmente ignorantes, não tem ideia do que seja uma orla que você mencionou, quer dizer, amputaram o contato com o mar, com a água da cidade e dos seus habitantes. Esse processo está muito lentamente se revertendo no Brasil. Tem vários projetos já de cidades que resolveram recuperar a orla, mas a gente ainda não usa o mar. Eu cansei de fazer discurso teórico, de economista, administrador, e eu resolvi mostrar na prática. Eu montei uma base náutica em Paraty hoje que gera quase 800 empregos e mostrei o quanto é possível não só embelezar, mas proteger e gerar riqueza. por que que não tem restaurantes aqui flutuantes no Guaíba? Por quê? Por que que não tem 250 atracadores, não é um atracador? Como é que pode fazer um projeto porco que nem esse do restauro da usina do gasômetro? Qual é a única razão de restaurar ela? A proximidade da água. Cadê o atracador? Os Porto Alegre tem medo do Guaíba? Por quê? Por que botar um muro ali para tirar o Guaíba da cidade? Por que jogar o esgoto das cidades no rio cair? Ou por que sabotar as iniciativas lá do Lenhardt de transformar o óleo de fritura num insumo industrial e deixar de jogar no rio? Queimar num carro a diesel? Tudo bem que vai concorrer com alimento? Não sei. Mas as soluções existem e aos poucos a gente está descobrindo o quanto vale. Porto Alegre podia ser um polo de marinas com certificação ambiental inédita no mundo porque aqui não tem ostra de mar, não tem craca. Então os barcos não precisariam... Os barcos da minha marina, os 300 barcos que eu tenho na minha marina, eles têm que pintar fundo todo ano e se chama tinta venenosa. Você imagina por quê? Tem mercúrio, tem contaminantes poluentes poderosíssimos. os navios todos no mundo todo pintam fundo com tinta venenosa. Por que não fazer um programa de bases náuticas onde por água ser doce não precisariam os barcos serem pintados? Imagina a economia para um barco. A gente tem um cliente nosso lá que tem um barco de várias dezenas de milhões e ele gasta por ano dois, três, quatro milhões só para fazer a tinta de fundo que é venenosa. se tivesse uma marina aqui em Porto Alegre esse barco ficaria aqui. Eu cito sempre o caso de Palma de Mallorca uma cidade zica nem é tão bonita nas Baleares espanholas que gera por ano com atividade de marinas quase trinta em reais trinta bilhões de reais. Todo o turismo brasileiro todo o turismo brasileiro neste momento não consegue produzir trinta bilhões de reais de faturamento todos os hotéis resorts e restaurantes não faturam isso. O Rio de Janeiro tem espaço para cinco Palmas de Mallorca Porto Alegre tem espaço para vinte imagina e tem essa condição a água é doce é doce por que o barco do Bill Gates não está aqui? O barco do Bill Gates gasta trinta milhões de dólares por ano só de manutenção e emprego ah mas é de gente rica puxa eu quero esse emprego eu quero eu quero ter trabalhar para gente rica não quero trabalhar para gente pobre isso acho que passa um pouco por tu deste uma entrevista com um colega meu Rodrigo Lopes em que tu falaste que o empresário o cara que tem dinheiro no Brasil ele é meio otário porque se ele tem dinheiro para um barco ele compra uma embarcação só para ele e que na Europa o cara quer fazer dinheiro com esse barco ele tem o dinheiro para comprar ele vai comprar e aí vai botar para alocar ou seja a ausência de mais atracadores de mais marinas também passa um pouco por essa falta de iniciativa do empresariado também também então aqui ele compra para mostrar o dinheiro que ele tem quer dizer a primeira vez que eu vi o Ike Batista eu conheci ele há muitos anos falando da minha fortuna que eu sou você o terceiro o segundo tem alguma coisa errada você começa a falar essa necessidade da ostentação é o mais triste sinal de pobreza que eu conheço infelizmente o rico brasileiro é muito pobre ele tem muito dinheiro mas é muito pobre e é normalmente ignorante dessas questões mas tem gente que está percebendo hoje que essa é uma atividade que gera muita riqueza e o meu exemplo por exemplo na área de marinas de Paraty eu tenho uma marina grande mas tem várias outras e é uma área onde se gera muito emprego deve ter alguns milhares de pessoas da população economicamente ativa da cidade que trabalham só nessas embarcações e que ganham bem uma faxineira na minha marina ganha mais do que o gerente do banco onde eu tenho conta porque ela tem de 30, 20, 40 barcos cobre 500 reais por mês cada um faça a conta sempre quanto ela ganha ganha bem mas tudo isso está passando por essa palavrinha que eu falei que eu acho que a grande que a tecnologia nos permite hoje que é o processo de compartilhamento então dois moleques daqui do sul aqui do Porto Alegre na nossa marina lá em Paraty montaram uma empresa que faz isso que compartilha o tempo ocioso desses barcos e eles estão dobrando de faturamento a cada ano estou adorando ver os moleques crescerem daqui a pouco eu não quero ter mais nenhum barco particular na minha marina eu quero só ter barco de locação eles saem todo dia eles consomem gelo consomem sumos eles geram emprego eles dão mais emprego para mais mecânicos mais caras de TI mais cozinheiros mais garçons e a gente está lentamente caminhando ah, quero ter o meu avião filho Deus me livre a última coisa nenhuma empresa de aviação tem avião você aluga o avião sabe o dono de avião tem que ir lá se lascar na graxa para ele funcionar eu não quero ser dono de carro eu quero ter um carro bacana para vir aqui para a TV ver a vista aqui do morro de Porto Alegre eu quero que o maldito carro que me trouxe suma quando pisar na porta aqui e na hora que eu sair eu quero que apareça um outro diferente vai acontecer aqui o meu amigo do Sesc aqui que está aqui ele está com um negócio de boleto um aplicativo ele vai pedir um carro diferente e esse mundo do compartilhamento eu acho assim a grande conquista e vai ser o grande caminho para o nosso futuro e ele vai nos fazer de novo voltar a não pensar no meu carro na minha linda casinha mas na minha cidade na 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 minha cultura no que eu quero deixar para os meus filhos no no meu país e mais além do meu país hoje eu não não torço mais para o meu time não assim eu torço para uma atividade esportiva que tem importância social embora não goste de futebol mas tem importância social eu torço pelo meu planeta não adianta a gente resolver o problema do meio ambiente só do Brasil eu quero que a China também resolva quero que o Uruguai também resolva e hoje a gente tem meios para mobilizar hoje a menina que faz a faxina na minha casa tem o mesmo poder de comunicação global que tem o presidente do banco onde eu tenho o mesmo o mesmo e o poder dela eu acho que é maior do que o dele porque ele é de uma família abastada quatrocentã que está preso no mundo onde ele não tem uma noção precisa ela tem uma visão do mundo completamente diferente ela tem mais autoridade para falar sobre dificuldades sobre contingência sobre necessidades privação ele não tem autoridade para falar sobre privação ela tem e eu acho esse é um poder muito grande que a gente tem e sem querer eu continuo aprendendo sobre isso num meio que eu gosto muito que é o mundo das viagens que eu hoje tenho o privilégio de poder compartilhar isso Amir assim tu navegou em um solitário com tripulação e com a família então isso tudo foi um aprendizado porque às vezes um navegar solitário tem um modo de vivência com uma tripulação que às vezes nem todo mundo é muito conhecido e tu sabe muito bem que um lugar num barco que é um lugar assim já mais confinado e tal e ter que administrar as pessoas que é uma questão que às vezes as pessoas não imaginam como às vezes é difícil para quem está navegando fazendo uma travessia assim e com a família até com as tuas filhas que escreveram depois um livro como é que é isso assim que o aprendizado para ti eu acho que em tudo a diferença é que dá a riqueza das experiências então eu tive esse privilégio de navegar de modos muito diferentes embarcações absolutamente toscas e primitivas quer dizer eu comecei do modo mais básico um pedaço de pau escavado com um remo até um barquinho a remo oceânico que era já uma evolução até barcos bastante sofisticados e essa visão da da diferença eu acho muito acho muito saudável ela facilita esse caminho para o pensamento para o pensamento como eu digo do 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 barco do todo e você tem razão a existência a vida num barco porque porque que barcos tem nome aviões e carros e trens não tem porque você vive dentro de um barco você come lá dentro você dorme você procria lá dentro tem vários barcos que eu conheço onde nasceram as crianças dentro do barco e nesse ambiente a coexistência às vezes ela é um pouco promíscua é difícil mas com os anos eu fui descobrindo uma coisa maravilhosa que nesse ambiente muito próximo onde um depende do outro e todos são importantes para o barco quer dizer todo mundo tem que ajudar a descobrir onde estava vindo a água nesse ambiente você acaba descobrindo a índole das pessoas e no mundo moderno no mundo do whatsapp do instagram do facebook e tantas outras porcarias que virão todo mundo constrói um perfil falso cheio de likes mas não tem os dislikes não tem os erros os defeitos os pequenos pecados os pequenos crimes que a gente pratica ao longo da vida e nesse ambiente onde você revela a índole mais crua e verdadeira de cada pessoa você acaba descobrindo coisas incríveis a gente fez uma viagem para a Europa num barco onde foi um cara amigo nosso que é mais ou menos gay que é pior mais complicado um cara que é um homofóbico alucinado bad boy não sei o que um cara médico louco super querido amigo nosso um outro cara que só pensa em dinheiro e um cara que é um que era eu não sabia mas ele é ele é ainda um matador de aluguel na Paraíba é um matador profissional ele cobra baixo aplicativo agora ele tem aplicativo você escolhe e eu falei meu Deus eu não estava nessa viagem eu ia trazer o barco de volta e quando eu cheguei em Portugal eles tinham feito a travessia do Atlântico os cinco e estavam todos lá se abraçando beijando fazendo selfie lá lá no Rio Tejo e nesse ambiente onde as pessoas se revelam você acaba descobrindo uma coisa interessante mesmo o matador de aluguel ou o antiguê lá o homofóbico ele pode contribuir com alguma coisa para o todo não existe pessoa que não possa trazer alguma forma de contribuição e é isso que eu gosto muito no universo dos barcos eu já tive tripulações excelentes tecnicamente de velejadores olímpicos maravilhosos que foi onde a convivência foi um desastre porque prevaleciam os egos e já tive tripulações incrivelmente incompetentes irresponsáveis que foram maravilhosas que transformaram a viagem numa experiência maravilhosa então quando a gente e isso as mídias sociais ainda não mostram a verdadeira índole vai se revelando muito lentamente porque dá para disfarçar mas com o tempo com a inteligência artificial a gente vai poder identificar a verdadeira índole de cada indivíduo e aí eu acho que isso vai ser melhor para o mundo como um todo mas aí o que que tu faz num barco se tu descobre a índole ruim de alguém porque no facebook tu pode dar um um bloquear ou pode desfazer amizade mas no barco que tu está preso com essa pessoa a gente não pode construir um inferno dentro do barco então eu vou botar esse cara mais vezes para limpar privado para lavar louça tem gente que não tem competência para lavar louça e lava e quebra então esse cara eu vou tirar fora da louça e esse daí índole ruim filho louça para você lavar privada a gente vai achar um e no fundo eu acho que com bom humor porque assim eu viajo eu tenho fama de ser mal humorado e não sou dentro do barco diante da morte eu sou muito bem humorado quando eu vejo que a gente está quase afundando que estamos numa situação assim às vezes eu que não acredito em Deus falo pô Deus mata logo ou eu explico para os tripulantes que eu tenho que às vezes são muito religiosos eu falo filho não adianta rezar aqui Deus não tem tempo ele está muito ocupado com questões muito mais importantes na Síria e outros problemas ele não tem tempo aqui não tem Deus não tem tempo de vir te acudir um amigo nosso que fez uma simpatia uma vez passou numa tempestade com um vento de 150 km por hora e me passa com uma bandeja de inox com água um ovo e uma tesoura eu falei filho o que é isso a regra que é uma mão para você é uma mão para o barco o vento vai te arrastar para o mar e eu não vou voltar para buscar não se volta para buscar em alta latitude porque o cara morre em 4 minutos era uma simpatia para Santa Clara eu chutei a bandeja foi o ovo a tesoura para Santa Clara eu falo isso brincando mas é engraçado como faz efeito e as pessoas rápido rápido começam a entender que caramba temos que colaborar com o grupo Amir vendo toda essa tua experiência foram 35 anos lá naquela primeira e tudo o que aconteceu e mais o que vai acontecer qual que tu acha que é o grande legado que tu deixa para as pessoas que acreditam nisso e que agora tem até mais facilidade em função da tecnologia de acompanhar essas expedições e também de certa forma divulgar quem começa a se introduzir nesse universo qual o legado que tu acha que tu deixa para essas pessoas e para as pessoas de um modo geral eu não tenho a pretensão de deixar legado nenhum porque eu não fiz nada de excepcional mas foi muito gratificante para mim até agora ter podido viver de coisas que eu nunca imaginei que em sonho que eu faria e de ter realizado o que eu realizei é muito gratificante mas olhando para trás não quer dizer nada nem legado tudo isso é na verdade eu acho que só passa a ser um legado aquilo que a gente fez quando a experiência se renova através dos outros então hoje ela está se renovando através das minhas filhas ou está se renovando quando eu vejo um cara que não tem que detesta amar nem nada fala poxa vida eu li os 100 dias lá e criei coragem e saí da empresa e montei um negócio que que prosperou assim então é bacana aí sim isso passa a ser um legado mas eu não tenho pretensão de ensinar mesmo sei lá nas palestras não sei o que eu vejo esses caras que ficam dando um conselho martelando pense positivo o universo vai conspirar não vai conspirar vai conspirar contra contra o universo vai contra quem tem que conspirar agora é você você levanta a manga e vai lá fazer e a gente está no caso específico do Brasil a gente está num país onde a gente fala muito 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 a gente é bom para falar e faz pouco faz pouco tem um amigo nosso que é um grande palestrante o Cunitz o Stephen Cunitz que ele falou uma vez achei bacana engraçado falou brasileiro tem muita iniciativa mas tem pouca acabativa então assim eu acho que o meu legado é fazer bem feito o que eu gosto de fazer se isso vai inspirar aos outros eu não sei mas espero que sim voltando ao início tu falou que gostou assim que te inspirou das grandes dos livros que eram boa literatura sobre o mar tu acha que isso se perdeu um pouco até porque hoje em dia as pessoas estão muito conectadas durante uma regata volta ao mundo hoje está sendo ali transmissão direta por satélite e outras navegadas acho que perdeu um pouco essa coisa assim da pessoa ter mais um tempo de quando o cara estava navegando escrevia refletia sobre o que ele estava passando no mar e isso rendia uma boa literatura não sei se tu acha que isso perdeu um pouco você comentou um assunto que a gente estava discutindo hoje no almoço nós teremos um problema quer dizer a gente está vivendo hoje num mundo onde cada vez se lê menos quer dizer eu estou fazendo uma pesquisa em Congonhas eu vou para Congonhas quatro vezes por semana para o aeroporto que é um ambiente de pessoas assim de um nível social um pouco mais elevado formação educacional e faz dois meses que eu não vejo ninguém lendo um jornal e outro dia sendo engraçada passou um moleque parou na minha frente e eu estava lendo jornal ele foi falar com o pai tem um cara estranho ali que está com um monte de papel na mão não tem celular nem nada e é é verdade o smartphone está concorrendo com o livro com o ato de ler as instituições empresas como a de vocês aqui uma empresa de comunicação de televisão de rádio estão sofrendo porque hoje as pessoas estão se informando sem ter a curadoria de um jornalista qual é a função do jornalista não é ser contra ou ser a favor mas é dar a informação notícia dentro de um contexto e hoje não tem contexto nenhum a gente não sabe o poder disso a gente viu nas eleições instituto de pesquisa para que hoje ibope desculpa filho se eu fosse presidente de ibope eu ia montar um hotel no pantanal para que com entrevista de 3 mil pessoas 5 mil para fazer uma pesquisa eleitoral uma pesquisa de satisfação dos produtos da unilever não meu aparelhinho aqui faz uma pesquisa com 10 milhões eu quero no mínimo 10 milhões de amostragem 100 milhões ou todos os usuários então está havendo uma concorrência muito grande de fato é verdade a gente quando olha eu fico olhando para o futuro e falei caramba se a gente continuar conectado nesse nível as livrarias vão morrer estão morrendo a cultura está quebrando é muito preocupante esse cenário eu não sei se em algum momento vai acontecer um aplicativo com sei lá com alma de jornalista que nos ajude a conduzir os assuntos para a gente ter uma visão completa do contexto e não simplesmente ficar lá no meu candidato no meu quarteirão na música que eu gosto mas é muito preocupante muito preocupante no caso da literatura de viagens marítimas houve autores muito competentes autores de ficção eu nunca gostei muito de ler ficção eu vou participar da Flip agora essa semana e eu vou falar sobre um autor brasileiro que tem o melhor texto de todos os autores brasileiros é o Campos de Carvalho e o melhor livro do Campos de Carvalho o Jorge Amado já falava que era o autor que ele mais admirava no Brasil e dos cinco livros dele só um é um super livro que é o A Lua Vem da Ásia e ele fala sobre viagens imaginárias de um cara que está em um hotel estranho que tem grades os funcionários estão todos de branco que é um hospício e é maravilhoso o livro é maravilhoso porque é uma literatura assim profunda visionária muito bem escrita e bem humorada então é um desafio para os escritores hoje conseguir agarrar os seus leitores mas eu fico muito feliz porque eu contaminei as minhas filhas nem falando filha é importante ler ler esse livro que é bonitinho não eu ia eu tenho vários livros tenho quase uma dúzia de livros tem alguns que fizeram muito sucesso a gente fez questão desde pequenininha de levar elas na gráfica ver a máquina Heidelberg lá com dez cores cortando o papel para elas aprenderem conhecer a leitura de maneira táctil com os pés com o cheiro da tinta das impressoras rodando a graxa dos rolamentos a máquina que travou o papel que sai voando e elas leem muito elas leem muito mais do que eu e isso é a única esperança que eu tenho e os amiguinhos e amiguinhas delas hoje a maioria descobriu o mundo da leitura através da literatura primeiro nesses malditos aplicativos não sei o que mas depois sentindo o prazer de folhear um livro de ler um jornal e eu espero no futuro não causar espanto para o molequinho de Congonha que o cara está com um monte de papel na mão o que ele ficou olhando para aquele papel cheio de letras bom o nosso tempo terminou muito obrigada Mir Klink por aceitar o nosso convite participar aqui do Frente a Frente agradeço também aos jornalistas convidados e o Frente a Frente fica por aqui uma boa noite para você Música Música Legenda Adriana Zanotto